Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a nossa primeira temporada do Big Brother Brasil. No programa de hoje vocês vão conhecer o nosso elenco e ver a primeira prova que aconteceu hoje. Então agora sim, vamos começar o BBB! Andamos por todos os cantos e finalmente chegamos aos 15 selecionados. Eu sou a Sabrina, tenho 23 anos. Eu sou bem tapada, sabe? Minha comida favorita é tacos, desculpa meninos, mas eu sou compromissada. Meu nome é Noah, tenho 23 anos. Sou ator, toco guitarra, toco bateria, eu canto, eu danço. Eu sempre quis entrar no BBB, agora realizei mais um sonho. Meu nome é Josh, tenho 24 anos e me considero um menino bem de boas e amigo. Eu não gosto muito de ficar sozinho e to sempre fazendo alguma coisa. Meu nome é Julia e eu tenho 22 anos. Bom, eu nasci no México e me mudei de lá muito cedo. Eu sou bem espontânea e consigo fazer amizades muito fácil. Meu nome é Renan, tenho 21 anos e não sou muito de falar, prefiro mostrar. Mas eu me considero bem jogador e acho que todos deveriam ter esse espírito competitivo. Meu nome é Leon, tenho 26 anos. A minha maior qualidade, eu acho, é não ter preguiça. Se tem algo pra fazer, eu vou lá e faço. As provas de resistência que me aguardem. Eu sou Christian, tenho 27 anos, eu sou muito insistente e às vezes teimoso. Eu odeio falsidade, eu também sou muito insuoso e to preparado para o que vier. Meu nome é Natasha, tenho 26 anos. Eu acho que eu sou muito carismática. Eu sou uma pessoa muito bem humorada e sempre acordo com muita vontade de viver e dançar por aí. Meu nome é Hannah, tenho 23 anos. Na vida eu sou muito confusa e pateta, sabe? Mas quando se trata de alguns assuntos, eu sou muito perfeccionista. Meu nome é Sofia, eu tenho 20 anos e uma palavra que me define... Ahn... Alegria. Eu não sei porque, mas eu to sempre feliz. E eu acho que a gente não precisa se preocupar com cada detalhezinho da vida. Precisamos aproveitar ao máximo, isso sim. Eu sou o Breno, tenho 22 anos. Eu sou mais esporte do que da noite. Eu jogo futebol, vôlei, o que for. Só não consigo ficar parado. Meu nome é Thaís, tenho 20 anos. Minha infância foi a melhor. Eu costumava brincar na rua com meus amigos e era muito divertido. Eu sou bem focada no que eu faço, mas também gosto de uma zoação. Meu nome é Anne, tenho 20 anos. As pessoas sempre me perguntam, por que você tá sempre feliz e pulando? O que é de errado com você? Mas essa sou eu, sabe? Não tenho motivos pra ficar triste. Meu nome é Diana, tenho 24 anos. Eu gosto muito de cantar, dançar e pra festa. Meu irmão soube das inscrições no programa. Me perguntou se eu estava preparada. Aí eu respondi que sim, eu precisava disso. Meu nome é Kira, tenho 21 anos e gosto muito de ficar junto com os meus amigos e pessoas que eu gosto. E também amo dançar, por que assim eu consigo mostrar quem eu sou de verdade. O BBB começa em 3, 2, 1... Ainda no hotel eles fizeram um sorteio pra decidir as duplas. Noa, você pegou a bala dourada. Você deve escolher uma dupla e essa dupla vira um trio. Quem você escolhe? Ok, duplas formadas. Breno e Sofia. Hannah e Sabrina. Diana e Kira. Josh e Renan. Natasha e Christian. Lian e Anny. Thaís, Julia e Noah. Vocês tem logo a frente um caminho que leva até a casa do BBB. O prêmio é valiosíssimo. Pra quem chegar primeiro. Duas imunidades. Valendo! O Enon tá abrindo. Era uma armadilha. Hanna, Sabrina, parabéns. Vocês estão imunes. O leves. A M��면 da B Mỹ. Da B B blossoms. E estrae na vh. Moisés da Cá Vors eben. Olha. E me committed a scornica. Primeiro jogo para a capa. E levar bem ali. Ah, que casa linda Amei Que comecem os jogos Como é que eu vou trocar de roupa? Vai ter que ser embaixo das cobertas Não tem toalha, não? Eu treinei isso em casa Você treinou? Aí eles foram cozinhar a primeira refeição na casa E começaram a conversar sobre quem tá solteiro Quem não tá Todo mundo é solteiro aqui? Eu não, dá licença Sou muito bem comprometida Será que pode treinar sem camisa também? Lógico, o povo vai amar, meu amor Minha mãe só disse Toma cuidado com a bebida Os meus nem tiveram tempo de falar comigo Foi só tipo Não vai fazer eu passar vergonha Por quê? Eles não sabiam? Eles sabiam Mas a gente não mora junto Entendi Daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com eles E contar sobre o super paredão Teremos 12 emparedados logo de cara Duas já estão imunes A Hannah e a Sabrina venceram a primeira prova E vamos ter mais uma prova valendo imunidade O resto? Os 12 que sobrarem já estão emparedados Vocês vão votar em quem querem salvar O participante que tiver o menor número de votos sai do programa Eu vou contar pra eles agora também E fazer o primeiro contato do programa Oi! Começou o BBB Vocês já conversaram um pouquinho Já se conheceram Então... Quem é o mais falante? Ah, todo mundo A Anne, com certeza Que calúnia! Quem já tomou punição? Eu já O que você fez de errado? Esqueci o microfone Só pelo amor de Deus Não pula na piscina de microfone Não, pode deixar Aliás, já deixa eu explicar como vai funcionar aí dentro Vocês vão receber uma semanada Que se refere a um determinado valor em estalecas Para fazerem as compras individualmente Os itens comprados serão para o consumo de todos Porém, o participante poderá guardá-las para o consumo próprio Se houver punição individual ou coletiva Os valores serão reduzidos As estalecas serão uma cotação diária E se vocês ficarem abaixo do nível mínimo do somatório de estalecas Toda a casa, incluindo o líder Estará punida e não tá com nada Que terá a dieta restringida a arroz, feijão, uma proteína e uma sobremesa Aliás, vocês gostaram da casa? Sim! Sim! Tá muito linda! Eu espero que vocês curtam muito a casa Porque ela tá linda Mas não esqueçam É jogo, viu? Pensam as provas Fujam do paredão Conquistem o público Porque é assim que ganha E eu já tenho uma notícia importante Temos dois imunes já, né? Hannah e Sabrina Então vocês vão ter chance De disputar uma outra imunidade Mas quem não ficar imune nessa semana Vão todos pro paredão Meu Deus! Eu sei que tava tudo muito bom Mas não se esqueçam de disputar a preferência do público É muito importante Então, até logo Muito bem No próximo programa teremos mais uma prova valendo a última imunidade Quem não conseguir a imunidade já está emparedado Boa noite! Tchau! Tchau! Tchau!